MÚSICA Olá jovem, está começando mais um falando de parapente, hoje na verdade viajando de parapente Vim aqui com a galera em São Vicente, beleza? Desculpa, vai falando seus nomes que eu não sei exatamente tudo Esquilo voador, quem mais está aqui? Marcelo, quem mais está aqui? Iki Costa, boa, e quem está lá na frente? Leandro, Leandro, Zé Lito, Zé Lito é o cara, esse é o cara É isso aí, o que aconteceu hoje? Vamos explicar É feriado de 12 de outubro, e aí eu estava em São Paulo, trouxe o equipamento para São Paulo, falei aonde que eu vou voar? Aí tinha Mogi das Cruzes perto, tinha Pirapora e tinha aqui em São Vicente, e a previsão está melhor para São Vicente De Pirapora ou gente? Oi? Fala uma coisa para mim, vocês que estão aqui, já está rolando? Cara, tá, tá, acho que rolou um preguinho, não estava segurando, agora acho que deu uma melhorada Vai de melhorar não, tá? Mas a tendência é melhorar, tá? A tendência é melhorar Vamos ver se a gente aproveita aqui então, para passar atrás junto com vocês aqui Fazer o liftzinho em centro, nos prédios Hoje será que vai dar esse vídeo? Não, hoje não, hoje no oeste dá para entrar Como é que tem que ter de altura para rolar? Cara, a altura da rampa você já pode tirar Lá em cima eu te dou a letra, aonde você tem que bater Tem que bater primeiro naqueles prédios ainda perto ou não? Não necessariamente, se tiver mais alto Tem que ter altura para passar aqueles primeiros prédios aqui, ó Tem dois grandões ali, duas, dois Se tiver altura para passar por eles, vai mirar num prédio espelhado E aí depois vai só fazendo a orla lá Pô, que legal, e daí lá vai até onde? Dependendo da condição, se o sudoeste estiver fortinho Dá para ir até o Canal 5, dá para voltar É complicadinho um pouquinho a travessia, porque você pega o rotor da ilha ali Então ali dá uma complicadinha, mas com jeitinho, fazer noitinho no prédio A gente consegue atravessar e voltar para cá, ganhar montanhas e pousar na rampa Show, vamos tentar então Vamos tentar, o que eu quiser Bora para cima Quem que está chegando aqui, fala para mim Você? Fernanda E aí Fernanda, tudo bem? Já voou hoje? Ainda não, vou voar agora Legal, show de boa, vamos para cima junto então Para cima, para cima Uma dica para quem vem voar aqui, dá para subir de van Quando tem voo, a galera sobe com a van aqui, deixa o carro lá embaixo É muito mais tranquilo Então, é até mais tranquilo, porque daí você não tem essa coisa de descer, subir o carro e tudo mais Vamos lá, o que que aconteceu? Nessa madrugada, alguém bateu num poste aqui e derrubou um poste E aí, está interrompido aqui, olha CPFL Olha lá, o cara que bateu, que bateu foi aquele lá E derrubou o poste, cara E aí, agora eles vão ter que fazer recantar aqui para subir o resto da montanha Bora, vai fazer o que? Paciência Não, vamos ligar para alguém que não saia a gente ali Não, mas você é preguiçoso, meu Pode ser preguiçoso, vamos subir a beca, cara Marcelão, pô Olha, Marcelo aqui, está morrendo Olha, estou com o Jefferson aqui Grande Jefferson, tudo bem? Aê, Ricardo Show, a condição está show Bora para cima? Para cima Demorou então Valeu, irmão, é isso aí Foi, caminhando e cantando É isso aí Vamos embora, olha Segundo a Olha aqui, olha Caminhão da CPFL Hoje está só alegria, hein, Darcy? Olha aí, vai quem foi hoje Bora lá Vamos com o Darcyão aqui, olha Quer ver, vou virar a câmera Isso aí, o irmão desceu E pegou o poste E agora estão substituindo o poste O problema não é o substituir o poste O problema é que a gente tem que subir aqui o restinho No pé dois Bom dia, jovens O povo dando trabalho aí para vocês, hein Bom, o lance é o seguinte Já estamos equipados aqui O Darcy está equipado ali do lado Está rolando Está rolando voão E tem uma galera que tirou para os prédios Então se a gente tiver uma altura aqui Acho que vai rolar um voo dos prédios aqui Em Santos Sai aqui de São Vicente, Santos e volta Mas vamos tentar fazer Vamos tentar trazer isso aí Deus quiser Bora, um monte de gente já preparada aqui Eu vou correr para me preparar Já abri aqui o bacalhau E vou agora E vou agora E vou agora Tchau 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 o Ricardo pousada em segurança e eu vi que você rodou uma termalzinha eu parei de rodar por causa que você tava vindo foi assim ó vou atrapalhar o Ricardo imagina podia ter rodado aí ó tamo no pouso eu o Darcio só que minha câmera tá ligada minha câmera tá ligada isso aqui ela tá o digital ligado aqui tá ligado então pera aí que eu tava filmando o pouso muito bem assim ó tamo no pouso aqui tentamos fazer o lift dos prédios mas deu uma merrecada aí uma galera veio para o pouso e aí o que que nós vamos fazer agora vamos dobrar o bacalhau vamos comer alguma coisinha vão subir de volta que pode ser que melhore mais tarde 10 minutos 15 minutos antes que a gente tivesse decolado tinha rolado lá lá vamos que vamos aqui meu pai ó eu tô até com dor no pescoço e fica olhando para cima para ver se via vocês pô e aí 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 agora o roteiro é o seguinte é comer alguma coisa e subir de novo na montanha para tentar fazer mais um voo aí tem mais um aproximando aí aqui é o dar está aqui meu pai aqui todo mundo e eu acho que vai melhorar a hora que a gente decolou cobriu um pouco só se outro agora abriu de novo quando abre sustenta mais temos restinho de termal aqui que joga gente para cima e aí é mas o vento devagar tá 9 por hora 9 por hora não segura muito bem tem música aqui não vai ter que cortar vamos embora bom vamos lá ó negócio é o seguinte a condição de uma desligada feia a biruta aqui do pouso ó tá cerada parte uma brisinha de leve que não deve estar uns 5 7 por hora no máximo provavelmente vai ser um pregão mas a gente vai subir de novo pelo jeito é que a gente tá aqui né em plena quarta-feira acho que não custa nada né a gente ir lá tentar de novo eu vou virar aqui a câmera para você ver o visual aqui é o pouso tá é o pouso aqui é amplo esse pedaço aqui é grama né e tem um pedaço de areia ali então separar o pouso ainda tem um tanto ainda para errar aproximação a entrada do pouso geralmente eu é por esse lado aqui ou desse lado aqui que o pessoal usa ó e aí colocou de frente a tendência é só perder é bem bacana e vamos ver né o darcio ali tá meu pai tá galera local que estão esperando a van chegar aqui para gente subir vamos que vamos e vamos nós de novo fazer um prego e vamos nós de novo fazer um prego de novo né tá muito pesado e aí tá com certeza muito pesado não é isso vamos nós de novo e o zé tá aqui vamos juntos e vamos de novo fazer um prego eita que eu acho que aí tá muito pesado dureza viu rapaz você não tem noção tem o caminhão da cpfm ali e tem aqui um muro e o zelito quer passar aqui velho oi 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 não é que passou rapaz do céu que doideira pode subir pode subir bom devidamente pregado novamente com equipamento aqui o darcio pousou ali atrás mas ó eu pusei lá na frente também carregando equipamento esqueci de ligar o raio da gopro nesse segundo voo também acho que durou dois minutos se durou desconectando na realidade esse prego aqui o segundo né esse voo foi mais para justificar porque veio para cá do que qualquer outra coisa né já que tá aqui porque não né basicamente e aí e literalmente um peraí que esqueci de desconectar agora sim é é podia tá um pouquinho mais de pressão né ajudaria muito mas tá bom plena quarta-feira tá lindo aqui em São Vicente no morro do Itanaré quer dizer aqui só vê o prédio né o morro tá atrás aqui então você vier voar aqui toma cuidado só não ficar abaixo baixo atrás desses prédios tá via dele sai pelo lado ali e aí você vem para o bolso se você ficar baixo fica alto passa numa boa aliás até lift nesses prédios aí caso você venha para cá outra opção é você decolar lá de cima e colar naqueles prédios lá naqueles dois marrons que dão lá aí ali ó você segue vai para Santos fazendo o lift dos prédios hoje de manhã tava rolando isso queria tentar fazer isso isso não deu certo de fazer isso hoje a ciência volta outra vez aqui para tentar fazer e do mais é isso essa tranquilidade de litoral é voar no nível do mar tem suas vantagens né o ar denso é outra pegada eu vou dobrar o equipamento aqui que o chão apesar de parecer que tá seco equipamento chupou um pouco de umidade da outra vez que eu dobrei então vamos fazer de novo aqui rapidinho dobrar para que ele não pegue mais umidade tá certo é muito bem atualização tava lá embaixo tava vã parada lá falando vamos subir para pegar de novo vamos pegar de novo não teve jeito agora para cima ó eu tô com marquinha que marquinha tá dando uma fita aqui do do vento de leste aqui tudo bem graça fica para gente aqui como é que o lance aí o leste entrando tá o pouso não se afasta do pouso porque não avança sim porém ganhou antena aqui ó dá para ir voar lá na ilha poxá entendi vai lá na ilha vai lá na ilha poxá e depois consegue voltar depois consegue voltar consegue voltar e aonde que ganha aqui aqui de leste de leste só aqui ó só nessa concha por quê porque o leste ele entra meio escorregando no morro o sul ele bate faz o lixo o leste dentro também escorregando escorregando é bom leste cedo porque pega um amassar malzinho sim ajuda ajuda legal aquela aquela ondulação do mar lá isso é o vento eu vou vir aqui tá aproximando ele tá aproximando aqui ó quando ele encostar aqui ó na ilha já é bom tá se preparando que ele vai chegar aqui é isso aí falando de para-penho eu acredito que eu posso voar aqui ó eu acredito que eu posso voar aqui ó eu acredito que eu posso e falando de para-penho Ricardo Chiesi eu já vou pedir para você se inscrever no canal deixar aquele joinha compartilhar esse vídeo se você gostar me seguir no insta e a página falando de parapente também entra na loja do canal para ver as novidades tem camiseta oficial e tem camiseta com estampa de voo livre tá certo é eu vou ficando por aqui talvez eu traga mais imagens mas eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de para-penho valeu tá bom tá bom tá bom